Guris Laguna da Culinária Tosca Depois da Chapa Último Depois da Chapa Mas é aqui que as histórias acontecem É aqui que eu conto tudo que ficou de fora Desse programa que eu amo fazer Eu tenho muito orgulho E olha, eu orgulhei a pessoa Que eu sou fã Muito bom receber Rita Lobo Nesse último episódio A gente começou com o Marcelo D2 E a trajetória do programa pra mim foi linda Eu agradeço todo mundo Mais uma vez que pediu Foi nos comentários Queremos outra temporada E a gente construiu essa segunda Com muito amor e carinho E de coração muito quente Muito feliz Eu recebi esta amiga Esta agora colega de trabalho Muito legal quando ela chegou e me deu Este livro aqui Só pra um E aqui uma dedicatória Do meu querido Tosca Espero que aproveite Cara, quando ela disse Esse é o único livro que não tem foto sua Porque agora você é meu colega Cara Essa amizade maravilhosa Que começou lá no finalzinho De 2013 Quando eu fui E sem querer Eu fotografei essa primeira capa Aqui Sem querer Por quê? Porque a Rita tem um jeito muito especial De tratar a fotografia Ela diz Clica isso Clica aquilo Clica aquilo Ela vai construindo um banco de imagens enorme Ela vai construindo Assim Várias opções Pra receita Vai aparecer no feed Vai aparecer no stories Assim Tu faz muita foto E de repente Tu faz a foto da capa do livro Sem saber Foi naquele 17 de dezembro Eu lembro da data até hoje Eu virei o dia cozinhando Cheguei atrasado no primeiro dia de trabalho Rita me olhou com a cara do tipo É esse moço que vai trabalhar pra mim Mas a gente construiu uma parceria aí Que pelo menos foram 3, 4 anos trabalhando com ela Eu queria a Rita na primeira temporada Ela tava gravando Cozinha Prática Não podia E aí ela firmou esse compromisso E ela é a minha última convidada Eu sempre chamei a Rita de curva de rio ao contrário A expressão curva de rio é Só junta gente ruim Só junta coisa ruim Curva de rio ao contrário Que é como eu chamo a Rita Ela só junta gente boa Eu acho que eu não economizei abraços na Rita E sim, é meu personal Rod Stewart A Rita é assim É meu Jim Morrison É meu George Harrison É uma figura assim É um ídolo enorme Sabe Uma pessoa que Tanto me ensinou a cozinhar A rever a fotografia Fora todos os ensinamentos Essa maneira de levar a cozinha com bom humor e praticidade Eu me identifico muito com esse tipo de cozinha A cozinha que eu digo que é simples Ela diz que é prática Que é resolver a tua vida Tipo, cara Vai fritar um ovo Mas eu vou te ensinar a fritar o melhor ovo da tua vida E eu procuro levar esse ensinamento É isso que eu faço Eu quero que as pessoas entrem na cozinha Eu quero que elas ganhem autonomia Que elas façam melhores escolhas Porque a Rita também ensinou isso Essa coisa de tu fazer a tua própria comida Não importa o quanto de manteiga e açúcar tu vai usar É sempre mais saudável que o ultraprocessado Então esse caminho de Rita Que ela também está fazendo a gente trilhar É muito legal E aí quando eu pensei Não, vou pegar o queijo O mais puro O queijo mais artesanal que eu vou encontrar Pimentão E quiabo Então, todo o cardápio Foi sendo montado de uma maneira Para homenagear o livro Homenagear o convidado E ainda assim ser gostoso E ele fica muito bom O queijo Ele se comporta de um jeito que eu não esperava Quando eu boto ele na chapa Ele começa a derreter e borbulhar E eu tipo Tá, acabou com a receita No meio da gravação Mas o queijo é tão saboroso E ele vira um mousse Ele vira um creme de queijo Que envolve os nossos legumes Peraí, vou fazer um negócio Gostou suando, hein? Muito bem, muito bem tratado Um beijo, minha querida professora Um beijo, minha mestra Obrigado por essa entrevista Obrigado por trazer essa alegria E essas palavras da comida de verdade Para o Chapa Comigo Eu quero continuar chapando muito Que venham outras histórias Obrigado a vocês que assistem Que vão lá, dão like Comentam Obrigado por fazer o Chapa Comigo Ser esse programa de puro amor E cozinha E conversa boa Beijo grande, valeu, até